Um aplicativo lançado há dois anos aqui na capital está criando conexões entre investidores e empreendedores. É como se fosse um Tinder de negócios. Sabe como funciona esse match? É isso que a gente vai ver. Uma boa ideia tem que sair do papel. É regra básica para quem sonha em empreender. O Raul fez isso. Está buscando investidores para apostar no trabalho de mestrado dele. É um aparelho, uma espécie de teste rápido, que ajuda no diagnóstico do infarto. Não dá para criar um projeto dessa magnitude sozinho. Então a gente precisa de ajuda e a Idela ajudou muito a ter esse primeiro passo e começar a se inserir no ecossistema de startups. Além do Raul, outros empreendedores estão usando uma plataforma que cabe na palma da mão para começar uma espécie de conquista. O objetivo é reunir em um só lugar pessoas dispostas a apresentar uma ideia e outras que querem torná-la real e rentável. A gente percebia que existia um volume grande de empreendedores com um desejo muito grande de fazer a sua ideia, sair da cabeça e se transformar efetivamente num negócio. E tinha um volume grande de pessoas com uma disponibilidade financeira e uma vontade de investir no mercado de capital fechado. E daí a ideia foi a gente promover o encontro dessas partes por meio de uma plataforma fácil deles se encontrarem e que fosse possível isso de uma forma bem pouco burocrática. Criado há dois anos, o Idelo já tem mais de 7 mil cadastrados à espera do Match Perfeito. Isso mesmo, igualzinho aos sites de relacionamento. A plataforma é só o primeiro passo que ajuda a desenvolver toda a relação. Ter sua ideia, por melhor que ela seja, se ela ficar só dentro da cabeça do empreendedor, ela nunca vai se transformar efetivamente num negócio. Muitas vezes isso vai acontecer com sucesso por meio desses encontros. É encontrar pessoas com ideias parecidas, com necessidades complementares e que com isso a gente consegue gerar negócio. O Djalma é um que já usou o serviço. Ele investiu numa startup do setor agropecuário. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados, em especial com o perfil do empreendedor. A expectativa é que este seja o período de maturação das novas ideias. Que bola! E daqui a pouquinho...